Eu sei, eu sei, eu sei que Amor e Morte é baseado numa história real, eu sei que já teve série produzida pelo Rulo, eu sei que já teve episódio do Modus Operandi sobre esse crime, mas gente, vamos acompanhar a série, episódio por episódio, e comentar aquilo que a série tá nos trazendo. Se você já conhece a história, beleza, mas o meu objetivo aqui é analisar os episódios da série da HBO. E o quarto episódio é um episódio muito importante, é o episódio do crime em si, é óbvio que durante os vídeos eu vou revelar spoilers do episódio, mas eu não vou ficar falando de coisas que vão acontecer lá na frente, até porque eu não sei, mas mesmo que eu soubesse. E eu gostei do fato de que os três episódios que vieram antes tornaram esse crime, tornaram o centro dessa história muito mais complexo. O quarto episódio, que é um episódio central em todos os sentidos, numa série de sete episódios ele é realmente, literalmente, o episódio do meio, e é ali que a gente entende pra onde que essa história tava indo, mas a ambiguidade e também a controvérsia aumenta justamente porque a gente acompanhou tudo o que levou a esse crime bárbaro. No quarto episódio da série criada por David E. Kelly, as tensões entre Candy Montgomery, Elizabeth Olsen, e Betty Gore, Lily Rape, chegam ao ponto de ebulição. A segunda descobriu o relacionamento extra-conjugal da primeira com seu marido Ellen, Jesse Plemons, e não conseguiu lidar bem com a informação. O episódio não mostra necessariamente a cena do crime, o que não quer dizer que o momento em que o crime acontece e também os momentos pós-crime não sejam brutais. Eu gosto da maneira que a série revela as consequências daquela briga, daquele ataque, e principalmente, o que eu acho que faz com que esse episódio funcione muito bem, como eu falei, depois principalmente que a gente viu tudo o que levou até esse momento, é que as coisas são muito mais simples do que a princípio pareceriam. porque esse é um crime, tecnicamente falando, de legítima defesa, mas eu entendo que pra muitas pessoas seja muito fácil ficar do lado da mulher traída e ter um ranço e ter uma raiva da mulher que estava traindo, quando na verdade, a mulher que estava traindo e que é a assassina, precisou matar pra se defender, ela iria morrer. Ou seja, eu consigo ver muita gente estando no lado errado dessa situação, e como essa é uma série que, pelo menos ao que me parece, nos três episódios finais, vai se transformar numa série de tribunal, é muito importante que a gente tenha no horizonte, que a gente tenha em vista a natureza do crime, que é um crime nem passional, é um crime de ilegítima defesa. Como eu já falei no vídeo anterior, eu gosto muito da Elizabeth Olsen como atriz, e ela consegue fazer nesse quarto episódio algo que eu considero essencial pra essa trama, que é, você percebe o tempo todo que ela está muito chocada, muito traumatizada com o que aconteceu. É claro, gente, eu já ouvi comentários de pessoas falando, ah, tá se fazendo de coitadinha. Não, ela realmente tá chocada. Ela é uma mulher normal, ela não é uma serial killer, ela não é uma psicopata. E ela tá chocada com o que ela fez. Ela tá processando aquilo, ela tá ao mesmo tempo com medo de ser pega, tentando evitar ser pega, tentando mentir, mas convivendo com aquilo que tá dentro dela. Eu acho que ela demonstra isso muito bem. Tem um momento, inclusive, que eu acho que é uma das melhores cenas desse quarto episódio, em que ela vai ser interrogada pelos policiais, e você percebe muito bem o nervosismo dela, não só pelos closes que o diretor vai dar na mão dela tremendo, esse tipo de coisa, mas na maneira que ela aumenta um pouquinho o tom da simpatia, e ela começa ali, isso é mérito do roteiro também, a contar mais do que ela deveria. Sabe quando a pessoa sabe que é culpada, e ela começa a contar umas historinhas paralelas, pra tentar desviar do que realmente os caras querem saber? É uma cena muito boa, e que demonstra como a Elizabeth Olsen compreendeu essa personagem. Agora, um medo que eu tenho pros próximos episódios, é que se a gente mergulhou nos episódios 1, 2 e 3, naquele contexto religioso, em como a religião aplicada de uma maneira fundamentalista, acaba deturpando as noções de romance, sexo, casamento, consentimento, e a gente também acompanhou como aquele relacionamento extraconjugal fez bem durante pouco tempo, mas fez pra aquelas duas pessoas, pra entenderem que elas podem ser desejadas, pra entenderem que elas podem se divertir. E esse quarto episódio agora mostrou aonde aquelas tensões levaram, eu fico com um pouco de medo que não tenha mais expectativa, que não tenha mais surpresa, que não tenha mais mistério, nos três episódios finais, a não ser descobrir o que vai acontecer com a personagem. Se ela vai ser presa, se ela vai se safar, enfim. E como eu falei, independentemente de você ou eu, sabermos o que aconteceu na vida real ou não. Mesmo assim, eu vou acompanhar os próximos episódios, e pretendo fazer vídeo aqui também. comentem aqui embaixo, se vocês querem que eu faça vídeo dos próximos episódios, comenta, curte, interajam com o vídeo, porque quanto mais você faz isso, mais eu tenho visualizações, e é óbvio que eu vou ter mais incentivo pra continuar cobrindo a série. E claro, né, se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, eu vou deixar aqui desse lado o meu ícone pra você clicar em cima e se inscrever, e não se esquece de clicar no sininho, e em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar o vídeo no qual eu analiso os episódios 1, 2 e 3 de Amor e Morte, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!